MÚSICA Não vai me tocar Sumo, sumo, mas tô sempre atento Corro, corro, corro contra o vento Sobre a sua inveja eu só lamento Não vai me tocar Outra fase, outro nível, em alta velocidade Sempre soube que meu brilho ia atrair maldade Se eu for cuzão contigo é só reciprocidade Tô buscando equilíbrio longe dessa falsidade Tão falando da minha vida, não sabem nem a metade Vida boa pra família é minha prioridade Cês achando que venceram, passaram da validade Tô no páreo, tô no jogo, rodando essa cidade Brilho próprio pra ir mais alto Falo por mim, eu sei o que eu faço Próximo assalto meu carro Qual? Que eu vou comprar vários Foda-se o hype, eu sou o hype Todo de baby, todo de Nike Não quero like, só quero grana Nunca me importei com a fama Yeah, nunca me importei com a fama Yeah, yeah E agradeço por todos que entraram na minha vida E pelos que saíram, agradeço mais ainda Agradeço por todos que entraram na minha vida Yeah, yeah E pelos que saíram, agradeço mais ainda Yeah, sumo sumo, mas tô sempre atento Yeah, yeah Corro, corro, corro contra o vento Yeah, yeah Sobre a sua inveja eu só lamento Yeah, yeah Não vai me tocar Somo sumo, mas tô sempre atento Yeah, yeah Corro, corro, corro contra o vento Yeah, yeah Sobre a sua inveja eu só lamento Não vai me tocar O mundão gira e tudo que eu sempre quis Hoje eu realizo Esses manos cheios de inveja Muito cuidado para os reais, digo Para eu chegar onde eu cheguei Versos reais, visou Mano, não me vendo por ninguém Foi muito caro ter o meu sorriso Ansiedade e depressão Mano, eu era só isso Sou minha própria ressurreição Que dou muito valor ao amor de crença Sério, eu estava quebrado Hoje é minha quebrada Comigo eu tenho compromisso Não quero saber onde eu estava Hoje estive, estive, só me pergunta Como você cobrou isso Me levem a mal Normalmente falsa preocupação Que eu menos preciso Isso é normal Todos querendo esbanjar Aquilo que eu mais preciso Sei que é letal Serão no ser, estar ou viver Conquistar ou viver Mano, eu estou indeciso Eu saí no jornal E é uma pena que minha mãe E meu irmão nunca vão ver isso Esse cara tudo desabou A vista voa pro cama no inferno Na vida desses MCs que visamou A vista toa comprando facilmente Problemas que eu posso pagar Avistagou, o cenário estragou Demorou Ano que vem eu croco com o autor do subboy Pra rimar nessa track Porque minha parte acabou Somo, 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 mas tô sempre atento Corro, corro, corro contra o vento Sobre a sua inveja eu só lamento Não vai me tocar Somo, somo, mas tô sempre atento Corro, corro, corro contra o vento Sobre a sua inveja eu só lamento Não, 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 não vai me tocar Sobre a sua inveja eu só lamento Então, eu vou te dar um pouco Então, eu vou te dar um pouco Então, eu vou te dar um pouco